Oi, eu sou Estevam e eu te convido a conhecer o Chile, um país que tem de tudo para todos. Tem muita neve, comidas incríveis, bons vinhos, momentos sensacionais para você curtir em família, em amigos, a dois, não importa. Nessa série de vídeos você vai entender por que você precisa conhecer o Chile. E no meu primeiro dia aqui no Chile, eu decidi curtir o hotel e depois visitar uma vinícola icônica, que tem um formato bem diferente. Olha, o Hugo é uma pessoa paciente, uma pessoa sem glúten, sem lactose. Quem espera comer bem, entendeu? Pediu pãozinho sem glúten, tá lindíssimo o seu omelete. Omelete, concentrinho onde? A gente foi o quê? No bufete? A gente vai ficar com gases do resto do dia. E bora começar essa aventura, a Thales está aqui da 321 Chile. Gente, olha a recepção, recebidos com o McDonald's, a nossa execuvã. Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tem vinho, né? Hoje muito vinho eu tenho pra vocês. Gosto assim, gosto de pessoas que já me dão um bom dia falando que eu vou tomar vinho. E olha só, como pra chegar até a vinícola é pouco mais de uma hora, o pessoal da 321 Chile trouxe pra gente um McDonald's delicinha pra garantir que não teríamos fome. Olha, vocês perguntam, será que o McDonald's fora do Brasil é diferente? É, tem vários lanches em outros países que não tem no Brasil. Esse aqui é o Signature. E ele é muito único, por quê? Ele tem pão, hambúrguer, queijo, alface, tomate. Todo lanche é basicamente feito disso, né? Todo lanche tem isso. Depois eu vou no McDonald's mostrar pra vocês o cardápio, os lanches diferentes. E a duração da minha viagem aqui no Chile vai ser de uma semana. Eu acho que é um período incrível pra você poder aproveitar o frio e também curtir bastante a neve. Eu vou esquiar, vou fazer boneco de neve. Vai ter muito vídeo incrível nesse canal. E chegamos via antes na nossa primeira vinícola deste rolê. Estamos aqui em Aras de Pirque. Uma vinícola que parece uma ferradura. Muito legal. Olha essa imagem aérea. Olha essa imagem aérea de la vinícola. Olha só. Temos aqui essa equipe animada, essa produção. Temos Victor. Cool. Tales lá atrás. A van da 3x1 Chile, que é a empresa que trouxe a gente. Aliás, a 3x1 Chile, ó. Me traz pro Chile há muito tempo, viu, meu filho? Eles são muito parceiros aqui. Quem chegar, tem um desconto especial. É só falar com o pessoal da 3x1 Chile que você viu aqui no canal de Estevito, tá? Vou deixar o Instagram deles aqui. E também o WhatsApp na descrição pra facilitar a sua vida, que você merece uma vida facilitada. Então a gente vai aqui ver o pôr do sol e apreciar um vinho nesse lugar belíssimo. E olha só. Aqui nessa vinícola, ela é muito famosa pelas asiáticas que vêm fazer fotos do mundo inteiro. Isso aqui é uma modelo internacional. Ela veio aqui hoje, entendeu? Mostrar o seu look monocromático, entendeu? Ela veio de monobloco laranja hoje. Terra. Terra, as cores terrosas. Se a gente olhar hoje toda a população do Chile, ela é de aproximadamente 19 milhões de pessoas. E 30% delas estão aqui na capital, em Santiago. Isso quer dizer que se você vier ao Chile, não tem como você não visitar Santiago. É parada obrigatória e tem muita coisa pra fazer. É uma cidade linda cercada pelos Andes. Olha esse lugar. Tem bicicleta pra fazer tour. Dá pra você pegar uma bikezinha e sair pela vinícola. Gente, muito filme, né? Muito legal. E hoje o Chile, ele é o quarto maior produtor de vinho do mundo. Isso porque eles têm uma região, viajantes, que propicia uma acidez das uvas diferenciada, entendeu? Uma coisa especial. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles viram isso, né? Que a terra, que a temperatura, que tudo isso proporcionaria, entendeu? Uvas de qualidade. E o negócio começou. Porque antigamente, a população que habitava aqui no Chile, eles claramente não produziam e nem sabiam dos vinhos. E além dos vinhos também, o Chile é muito famoso pela produção de azeite. Então, vamos começar o nosso tour, porque eu acho que vocês estão doidos pra ver como é que é essa vinícola por dentro e eu também tô. Bora, meu amigo, bora. O tour já começou, a gente tá entrando aqui, o pessoal já tá no meio do tour. Que blogueiro, o que é dor de conteúdo, viajante? Ele fica o quê? Ele fica pra trás. Isso por vocês, valorizem os criadores de conteúdo, viu? Valorizem, vamos entrar aqui. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente, ó. Olá, olá, olá. Não, olha isso. Thales só me coloca em boa, hein, Thales. Pelo amor de Deus. Olha isso. É aqui a degustação? Gente do céu, tá explicado então, porque ele ficou ao nosso pé falando assim, Estevam, tem que ir, vamos, tem que ir. Depende do sol, o setor depende do sol. E aqui no inverno, o sol se põe muito cedo, né? Cinco, cinco e meio, o sol já se põe. Olha que legal, meu filho. Essa vinícola, eles produzem vinhos orgânicos, em breve vão começar a produzir vinhos veganos. E é legal a gente explicar essa diferença, né? Que a gente acha que todo vinho, na verdade, é vegano, porque vinho é o quê? É feito da uva, não é fruta. Só que não, porque eles usam muitas vezes leveduras de origem animal. E essas leveduras acabam tirando o fator vegano do vinho. Aqui a gente consegue ver qual uva que tá aqui dentro, porque a gente tem uma chardonnay de 2022, né? Sempre que a gente vê, por exemplo, isso aqui é uma mescla, uma mistura. Muitas vezes existem blends de uvas nos vinhos. Aí o vinho que a gente vai tomar, às vezes, fala assim, ah, é um blend de vinho tinto. Normalmente você vai ter lá umas três uvas legais, pode ser até que tenham mais, né? Mas eles vão colocar no rótulo as principais, a que mais tem em quantidade. E tem também de vinho branco e tal. Eu gosto muito de chardonnay. O chardonnay chileno eu acho uma delícia. E olha só, tá vendo a ferradura que eu falei pra vocês? É bem pior. Por quê? Porque esse lugar era um aras. Nos anos 90 aqui, haviam vários cavalos campeões, entendeu? Era uma coisa assim, focada nos cavalos. E aí, anos depois, a família resolveu começar a cultivar uvas e vinhos na região. É, guarda uma degustação aqui. Entendeu? Fazer outro brinde. Por quê? Porque agora a luz é muito melhor, né? Esse vinho aqui é o Alba Clara. Ele é bem gostoso, assim. Bem bom pra harmonizar com os frutos do mar, entendeu? Com umas notinhas de abacaxi. Coisa suave. E aí! E começou o nosso jantarzinho, viajantes. Ó, vou falar um pouquinho sobre preços, tá? O tour na Vinícola custa cerca de R$260,00. E já o tour com o jantar é cerca de R$600,00. Tudo eu fechei com a 3, 2, 1 Chile, tá? Todo esse passeio daqui. E é bom lembrar que esses valores eu estou falando hoje, tá? Estou gravando este vídeo. A gente tá no inverno de 2022. Mas sempre consulte, fale com eles pra saber os preços atualizados. Tá bom, meu amigo? Chegou a nossa primeira entradinha aqui. Salmão. Salmão do sítio. O Chile é muito famoso pelos frutos do mar também, além do vinho, né? Então tem muito salmão fresco, caranguejo. Olha, eu sou aquela pessoa que sempre me arrependo de não pedir o prato do colega do lado. O prato do colega do lado é sempre o melhor. Mas hoje tá um excesso. Olha, a gente escolheu o ravioli. Tá todo mundo com inveja. Pedi isso aqui, ó. Vem três ravioli. Ó, Dugo. Se eu engasgar, a inveja tripa, hein? A inveja tripa, porque somos nós três colocando ali o gordo da sua comida. Que a gente pediu errado e sempre deu certinho. Mas tá muito bom. Mas tá gostoso? É pouquinho, gente. Nossa, servem quase nada de espinafre. Olha, é pouquinho, mas é bom. Degustacion. É deugustacion. Gente, ó, tem a perinha aqui que chegou e o brownie tá bom? Não. Ah, honesto pelo menos. Tá tão incrível não. O vinho é muito bom. O tour vale a pena. Então, eu tô reclamando, mas tô comendo tudo, né? Que eu tô assim. A gente não joga fora. Não joga. O Vitor também reclamou que o brownie tava duro. Mas aqui, ó, não sobrou um grão de chocolate. Nem as lascas de amêndoas. É uma experiência também. Você janta, vê o pôr do sol e tal. Mas tem vários restaurantes incríveis, gente, Santiago. Santiago, no meu blog, seuapelomundo.com.br, acessa lá. Tem uma lista de restaurantes incríveis que você tem que conhecer em Santiago. Vários. Eu vou mostrar pra vocês um lugar incrível no Chile, pra você ver neve, se divertir, esquiar, fazer muitas coisas incríveis que a gente vai conhecer por Chile, um lugar lindo. Um, 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 um Obrigado.